Música Talentoso existir com uma afra, né? Quem tá chegando agora é tão talentoso quanto Também voltando ao programa, hoje na volta dos amigos, né? Chegando aqui, Oliver Brito, o homem em energia Obrigada por estar aqui de volta Hoje você vai fazer uma participação especial Que eu também tenho que te liberar, que você tem show Vou deixar já o telefone, que é 0 operadora 11 98 390 10 351, redes sociais Oliver Brito Instagram Oliver Brito Oficial E Oliver Brito Facebook Oliver Brito coloca, tem um monte de coisa lá Oliver Brito tudo Então vamos de que? Homenageando o Reginaldo Rossi, brega rasgado Pronto, tudo de bom, Oliver Brito Vem, esqueça de tudo, se apaga pro mundo Que eu vou te ensinar a dançar Vem, 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 esse é o começo O fim eu prometo que você também vai gostar Vem, 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 eu sei é difícil marcar os passitos Vem, 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 eu sei é difícil marcar os passos Dê um beijo que você também vai gostar Ficou marcado, eu achei gostoso, pedi logo pra ela, beijar do outro lado, ela me deu um beijo, que ficou marcado. Eu achei gostoso, pedi logo pra ela, beijar do outro lado, ela me deu um beijo, que ficou marcado, eu achei gostoso, pedi logo pra ela, beijar do outro lado, beijar do outro lado, beijando gostoso. O Vagão Parva tava comentando ali, falou até o timbre de voz lembra do Reginaldo, e essa lacuna tá vazia, né, que bom, que música boa. Então, essa música foi feita uns 10 anos atrás, e aí quando o Gerson de Souza fez uma matéria comigo, ele falou, ó, ele veio até a pegada, e eu segui os traços dele, falou, pô, tem essa música aqui, aí eu fui e coloquei, já até mandei pra ele, ele falou, tá de parabéns, então tô muito feliz. Que bom, e nós também, volta mais vezes, por favor. Obrigado. Vou te liberar aqui, viu? Música boa, né, gente? Que música boa, gostei, curti, e por isso pra gente continuar com esse som gostoso aqui, tá chegando ele também, é a primeira vez no Barlada, e vem mostrar aqui um pouco também do seu samba, do seu pagode gostoso, Tiago Moura. Prazer recebê-lo aqui, moço. Você daqui de São Paulo? Eu sou aqui de São Paulo, sim, prazer falar com vocês, estar com vocês, e bola pra frente, daqui pra frente, que espero voltar outras vezes aqui, estar com você. Certeza, 0, operadora 11, 3, 2, 2, 1, 4, 9, 6, 5, tiagomouraoficial.com.br, se embora de música, vai continuar o programa com a gente também, daqui a pouco a gente se fala mais, pode ser? Música boa, boa noite, boa noite, galera. Essa é pra tocar no seu coração, hein? Vamos nessa. Música 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 Programa Barlada Aê, Thiago Moura Oficial, .com.br, continua com a gente, Thiago. Tô contigo. Oba! Olha só, quero agradecer lá, né, a Elisângela Dionísio, que enviou pra gente, que enviou pra mim, as unhas de películas, né? Olha só, dá pra mostrar aí, gente? Eu coloquei mais ou menos, viu, Elisângela? Daqui a pouco eu acerto colocar melhor, viu? Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Elisângela, né, entra lá no site, que é usepelículas.com.br Você vai conhecer aí todos os designs de unhas, a gente às vezes não dá tempo de fazer a unha, né? Coloca aqui, ó, show de bola, ó. Beijos, obrigada, Elisângela. Porque agora tá chegando ele, né? Eles, mais uma vez, é Everton e André. Vamos de música, meninos? Vamos aí, por favor, laça o mic pra gente. Vamos. Pra gente curtir um pouco mais desse sertanejo, bora lá? Vamos lá, vamos lá. Opa, Everton e André. Obrigada, vamos lá. Opa, Everton e André. E quando chega no seu quarto as lágrimas rolam, abraça o travesseiro, só queria um colo. Alguém pra te dizer que vai ficar tudo bem. E quando chega no seu quarto as lágrimas rolam, abraça o travesseiro, só queria um colo. Alguém pra te dizer que vai ficar tudo bem. Alguém pra te dizer que vai ficar tudo bem. Simplesmente por não ser esse alguém que você ama. Se fosse eu seria diferente. 011-011-2464-0840-R2. É só chamar que a gente vai Brasil inteiro. E volte sempre que quiser aqui é o programa barato, mas continua com a gente no bar. Estou me despedindo musicalmente, mas no bar vocês continuam. A presença de vocês aqui é importante, viu? Obrigado, Tati. Obrigado, Tati. Beijão pra todos aí. Valeu. Porque agora tá chegando ele, né? Mais uma vez, João Bastos, pra mostrar mais um dos seus sucessos. Opa! Vamos lá, vamos lá. Opa! JB de volta na área. Só queria mandar um abraço carinhoso pro Hernandes Oliveira, Hernandes. Ai, eu muito gosto, senhoras. Se não veio, mas tá aqui meu abraço. Simbora então, João Bastos. Vamos lá, vamos de música. Oba! Solta aí, Binho! Escreva qualquer coisa em um pedaço de papel. Manda pelo correio ou me liga pra dizer como você está. Eu já te escrevi, já tentei te ligar, só dá caixa postal no seu celular. Eu tento WhatsApp. Você não responde o que aconteceu. Abro o Facebook, não vejo nada seu. Onde você está? É no meu pensamento que é o mais correto. Você está distante, mas eu te sinto perto do meu coração. Do meu coração. Escreva qualquer coisa em um pedaço de papel. Manda pelo correio ou me liga pra dizer... Como você está? Eu já te escrevi, já tentei te ligar, só dá caixa postal no seu celular. Eu tento WhatsApp. É no meu pensamento que é o mais correto. Você está distante, mas eu te sinto perto do meu coração. Do meu coração. Do meu coração. Do meu coração. No meu coração Brasil TiagoMouraOficial.com.br A gente vai para o intervalo ao seu som Telefone 01132214965 Quem quiser conferir o trabalho Tiago Moura, esse som gostoso É isso mesmo E volta mais vezes também, viu? A música é boa, animou, vamos dançar todo mundo Bailarino, só fica à vontade, hein? Que beleza, que beleza, gente Mas um dia amanheceu Que surpresa me ferrou De repente apareceu Meu amor Desde quando te perdi Você nem sequer ligou Vê se volta para mim Por favor Minha vida não tem graça sem você Eu tentei por muito tempo te esquecer Eu sou obrigado a segundo o que passou Dessa vez não vou perder o seu amor Se o tempo é o dono da razão Encontrar você de novo foi tão bom Se foi obra do destino eu não sei E por você em cada momento Conhecei, eu não rei E por você em cada momento viverei You are hilato E por você em cada medida eu… Non, o Allah Eu sou obrigado a threatening you Que surpresa me些 Eu sou direct por muito tempo te alcuná Amém.